Você já ligou para o 156? Muita gente que liga diz que não consegue falar. A queixa é que o número que é usado para vários serviços e informações do GDF está quase sempre ocupado, ou então que a ligação cai antes do atendimento. Quer saber a que horas o ônibus passa? Antes de perder tempo na parada, não é melhor ligar para o número 156? Eles têm as informações. A gente liga, chama, fica ouvindo música e nunca atende, você não consegue resolver seu problema. Quem sabe esses moradores de São Mambaia deram mais sorte. Eles ligaram para o 156 para pedir uma faxina nessa área pública. O atendimento é mau quando acontece, outras vezes você liga e fica um tempão e o serviço não está disponível, está sendo fora do ar. O 156 é um diz que tudo, o telefone que dá acesso a vários serviços e informações. Bom, pelo menos deveria ser assim. Alexandre não conseguiu ser atendido e perdeu a chance de matricular as filhas no Centro Interescolar de Línguas. Dá vontade de desistir, porque eu vou te falar, a gente só fica mesmo tentando, tentando, porque precisa. Nós também tentamos contato. Depois de um longo tempo ouvindo a lista dos serviços oferecidos, você escolhe uma opção e espera, até a ligação cair. Nada, silêncio. O jeito então é reclamar, mas tem um probleminha, queixas só pelo número 156. Reclamar não pode, não tem como reclamar, não tem pra que reclamar. Pois é, nós vamos ouvir o governo sobre as reclamações de quem liga para o 156, veja só. Nas análises de insatisfação que nós temos, 98% das nossas ligações são atendidas, né? Algumas não são resolvidas, muitas vezes até porque a pessoa ou não liga de novo, né? Ou então porque ela deixa um número depois para nós entrarmos em contato novamente, que não é o número que a gente consegue. Então, mas mesmo assim, nós estamos buscando melhorar o sistema. Aí, está aí a palavra do governo, né? Vamos agora conversar com o Alexandre Garcia. Alexandre, você viu aí um xará seu que não teve sorte. Agora você teve uma sorte melhor que ele, né? O Alexandre Domingos não teve sorte, eu liguei há pouco para o 156, fiz três ligações. Eu fiz ligação para a ouvidoria, fui atendido. Fiz ligação para a Secretaria de Fazenda, IPTU, IPVA, fui atendido. Fiz ligação para o telematrícula, fui atendido. Teve mais sorte que as pessoas que participaram da nossa matéria. Pois é, agora fica a oportunidade de dizer que governo que quer aparecer, não precisa de propaganda, precisa apresentar bons serviços. E esse é um serviço que precisa ser melhorado, talvez, porque a gente ouviu aí queixas das pessoas, porque é um serviço que liga o cidadão, que também é contribuinte, também é eleitor, ao governo. Então, a missão de um governo é prestar bons serviços. Atender bem. Você colocou uma coisa interessante, não adianta, ou seja, você pode fazer todo e qualquer comercial possível e imaginável, que o que vale é o serviço. O sujeito ligar lá para fazer a matrícula do filho e ser atendido. E o dinheiro que o governo gasta dos nossos impostos, porque é sempre dos nossos impostos, não é dos marcianos, é para prestar serviço ou para investir em serviço público. Dinheiro que gasta de forma diferente disso, não está cumprindo a sua obrigação de deixar o cidadão, o eleitor, o contribuinte bem atendido. Obrigado, Alexandre. Obrigado.